400, tem que perder, se perder esse 400, tem que perder, tem que virar para baixo, tem que virar para baixo, tem que continuar, seu movimento que quer, tem que ir lá na VWAP, ele não gosta da VWAP? Tem que ir lá, continua, continua, se o preço não descolou da VWAP hoje nunca, ele podia colar de novo nela, tem que vir, tem que vir batida, estamos vendidos, estamos tranquilos, sempre salva alguma coisa, se a sala dá stop curto, alvo longa, ele só foi lá, beijou a média ponderada de 7, pode vir, se vir uma partida e raspar esse 400 e abrir negócio a 300, ele cai, tem que vir buscar esse lotezinho aqui, esses dois aqui, e aí, vem ou não vem? Tem alguém na venda aí? Tem alguém na sala na venda? Alguém segurando essa venda? Ou bota no bolso? Bora para cima, vai lá, tentar de novo, abrir o negócio 95, tem que abrir o negócio 80, estamos aí vendidos, todo dia pegando pontuação, todo dia pegando pontuação, todo dia botando no bolso, todo dia, todo dia, rasparam, rasparam e tem alvo lá para baixo, tem alvo lá para baixo, alguém está na venda comigo? Estão vendidos aí? Eu estou.